Oração a Santo Antônio para casar Santo Antônio, eu sei que o casamento é uma vocação abençoada por Deus. É o sacramento do amor comparado ao amor que Cristo tem para com a igreja. Eu me sinto chamado para o casamento. Por isto, Santo Antônio, ajudai-me a encontrar uma pessoa boa, amável, séria e sincera, que tenha os mesmos sentimentos de afeto que eu sinto. Fazei que nos completemos um ao outro e formemos uma união abençoada por Deus, para que nós dois, juntos, sejamos capazes de vencer possíveis problemas familiares e conservemos sempre vivo o nosso amor, para que nunca falte a compreensão e a harmonia familiar. Santo Antônio, abençoai-nos a mim e a minha namorada ou namorado. Acompanhai-nos até o altar e conservai-nos unidos pelo resto da nossa vida. Santo Antônio, rogai por nós.